Vamos lá galera, aqui é o andar 18, o primeiro boss de ArcMedia, eu queria jogar com mais gente, porque aqui é muito difícil, cara, é muito difícil Aí o cara que entrou na sala e falou assim, bora eu não morro, ele falou, caralho O cara falou que não morre Ele já tá focando errado né mano, que tem que focar as aranhas, tá focando o boss, olha lá que não morre O problema aqui mano, é esse fogo invisível, tá ligado? Tem um foguinho ali ó Ele não morre, mas foca as aranhas aqui então Vai nessa aranha Deixa ele lá, ele fala que não morre, então fica aí, contra dois Já que ele se garante lá Aqui ó, vamos explicar por parte, contra aranha é até que fácil, mas se ela usar essas bombinhas Você tem que guardar o MP pra essa parte, entendeu? Guarda o MP pra essa parte, porque se você tomar uma bombinha dessa, olha aí que bug mano, tá vendo? Eu nem tomei a parada A parada é quando ela solta esse fogo aí no chão, você rola Quando ela usa isso aí Você rola A única parte que é bugada mano, é as bombinhas no chão, tá ligado? Ó, o cara falou que não morre, ele está calando minha boca Ah mano, eu que não estou dando dano aqui ó Ela dá o dano mesmo assim, cara? Ah, se eu rolar ali Como é que o cara não toma dano ali mano? Já é estranho, pra que não errar aqui não, não tem nada Porque tem como você tancar o boss aqui O boss é pra você tancar de boa Agora você tancar o boss e a aranha Eu não estou nem dando dano velho Caralho Eu não estou tão fraco assim É que eu não quero gastar as minhas cartas, tá ligado? Eu tenho espaço aqui pra usar as minhas cartas Mas eu não quero Eu acho que está muito cedo pra usar as minhas cartas, tá ligado? Daqui a pouco sai arco mid aí E eu não vou ter Ter carta Melhor Ah, vai ver pra lá de cara Eu vou sair fora daqui Problema é dela Ela mata uma aranha Cara, esse cara está Visita, hein mano Ai, eu não morro Eu falo que eu não morro Cara, eu não morri Deixei ele junto Você é doido? Pode ir, pode ficar junto E eu não vou não Não,7 O que é isso? 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 tem Siriot também, não é? Será que tem Siriot? É cabuloso. Deve estar com um pote de AP cabuloso ali também. Ele ia só lá esquemar, mano. Tem cara que investe no jogo, no Siriot. Eu não tenho condições de ter um Siriot não. O preço que está hoje fora da minha realidade. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É, morreu sim. Fala que eu não moro. Ah, foca, foca o cara lá, sai de mim. É isso aí. 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 É isso aí, ó. Foca o cara aí. Deixei eu tranquilo aqui. É isso aí. Deixei spell. Aí depois uns 5 segundos apareceu o dano. Não, o boss morreu. É isso aí. 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 Tá vendo? Ele fica treinando. Olha lá, tá vendo? É drenar uma barra, drenar uma barra. Não, é porque quer tá morrendo agora? Entendi, né? Cansei os dedos. Como assim terminei? Tem duas aranhas ainda, filho. Tem duas aranhas ainda, né? Termina aí Ai, quase tomei a bomba Morri Nossa Termina aí Cara doido Tem um gato Alguma coisa assim Eu tenho um gom Eu tenho um siriote Mandei eu terminar o bagulho Confia demais no pai Cara carregou outra, hein, mano Não é muito bom Eu dei muito dano também, mas Ele manipula a barra Cara, ele tá full cash, velho Recuperação de MP dele deve estar 90% Ele saiu da sala, velho Eu queria ver os status dele, mano Então é isso aí, galera Valeu Tive a sorte aí de jogar com o cara bom Eu também sou bom, né Mas se eu não coloquei cash E que eu falei pra ele Tipo assim, ó Eu tenho 64%, dá pra pegar uns 80%, 90% Porque, olha só Nenhuma equipamento meu, ó Aqui dá duas cartas Aqui dá duas Aqui dá uma Duas cartas Duas cartas Duas cartas Tá vendo? Dá pra eu pegar aqui tranquilo Uns 70%, 80k Ah, 90% não sei se dá não Mas 80% dá Mas eu não quero investir nesse negócio Porque quando chegar o Berkas Todo mundo vai querer pegar Berkas Então você vai trocar o Fênix Fantasma pelo Berkas Aí Berkas é nível 85, né, velho Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar isso aqui tudo fora Então por isso que eu não tô colocando carta aqui Porque é desperdício, né E o removedor aqui, ó É piada É de cash E esquece Valeu aí Meia hora todo vídeo, né Padrão É nóis Até o próximo andar